Música Ei, você! É, você mesmo! Sabia que tudo que você compra pode se transformar em pontos múltiplos? E o que você faz com todos esses pontos? Pra começar, você pode viajar pra vários lugares do mundo. É só trocar seus pontos por passagens e diárias em hotéis. Ah, você prefere um programa mais tranquilo, né? Então troque seus pontos por produtos pra sua casa. E não para por aí! Você também pode trocar seus pontos por outros milhares de produtos e serviços. É isso mesmo! Então confira essas dicas e não deixe nenhum ponto escapar. Primeiro, você pode ganhar pontos direto nos parceiros múltiplos. É só entrar no site e escolher em qual parceiro você quer fazer suas compras e juntar muitos pontos. O segundo jeito é pedir a transferência dos pontos de programas de fidelidade que você participa para múltiplos. E por último, não esqueça de ligar na central de atendimento dos seus cartões de crédito e transferir os pontos que você já ganha para múltiplos. Não fique aí parado! Cadastre-se já! Junte todos os seus pontos em uma única conta na múltiplos e troque por uma infinidade de prêmios.